Pessoal, olha ali a Tayara. Ela é minha cameraman a partir de agora. Pode gravar. Que cameraman? Cameraman... quer dizer oi? Eu já vi esse vídeo. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações e se desligar já sabe. Ah, e muito obrigada por ter uns 30 inscritos. Eu gostei muito disso. Sim, daí eu vou fazer uma festa com ti. Esse é o que a gente diz oi Lucas. Pessoal, muito obrigada por aqueles negócios há mil e quinhentos, alguma coisa assim de visualizações. Chilinho. E comentários também de... Ah, isso aqui é legal. Eu gostei muito de todos os comentários de vocês. Oi. Diga oi pra Lelê, gente. Oi, gente. Então, eu sou a cameraman dela. E a gente fez umas dancinhas pra vocês assistirem. Então, assistam, porque foi muito difícil, hein? E aquele vídeo também, que eu fiquei presa, não foi nada legal. Presa ou onde? Pessoal, e é isso. Eu volto com vocês daqui a pouquinho na volta. É isso. Volto com vocês agora, já, já. Eu vou parar, editar, editar os outros vídeos que voltam. E é isso. Volto com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.